Hoje é dia 30, o que pensás quer deixar aos munícipes e ao povo? Um grande agradecimento por tudo aquilo que eles fizeram, mas também tenho que agradecer não só aos munícipes de Climano, mas também à minha família, à minha esposa, aos meus filhos, aos meus pais, aos meus irmãos e a todos aqueles que têm estado connosco e nos têm encorajado nas várias fases difíceis por que nós passamos até chegarmos aqui hoje. Nunca imaginei que estaria aqui hoje a falar para vocês em vida e com boa saúde. Como sabe, quando se abraçam causas aqui em Moçambique, muitas das vezes recebemos balas na cabeça ou no coração, como aconteceu com o meu amigo e irmão Mahmoud Amorani, a quem rendo a minha singela homenagem hoje.